Eu tenho essa sensação, os jovens por muito tempo, não sei se é impressão minha, mas dá a entender que eles ficaram um pouquinho abandonados, né? Então o foco, justamente, tanto que a gente acabou conversando com uma ala do governo que cuida da juventude, né? Que eles podem fazer o trabalho de campo mesmo com isso. A gente fez um contato muito forte com o Juliano Borges e eu enviei emendas parlamentares para lá. Eu enviei dois milhões de reais para essa subsecretaria da juventude. Então só eu e o Marcos Pontes, que enviamos emendas parlamentares, ele também enviou dois milhões de reais para ser construído esses conselhos de juventude nos municípios do estado. E os conselhos da juventude, eles visam em tirar o pessoal das drogas, tirar a atenção do pessoal para a coisa errada e colocar na coisa certa. Esse mundo da tecnologia acaba envolvendo muito nossos jovens, né? Então às vezes a gente está no celular, na hora que vê passou um tempão, imagina a molecada, né? Como que está? Também assim, o mundo das drogas, porque hoje em dia tem muitos que acham que é o mundo, que é o mais fácil, é o caminho mais fácil, mas não, não é o caminho mais difícil. É o caminho que te leva com certeza para um lugar bem ruim, né? Te faz perder com tudo, tanto que eu tenho, meu grande tema aqui também, além de ser contra o aborto, eu sou contra as drogas, assim, eu sou contra o usuário, o pedacinho da droga do usuário, eu sou contra, pode ser um miligrama, eu sou contra, porque isso incentiva o traficante, não tem como falar, ele vai lá, pega da mão do traficante, não adianta legalizar também na minha cabeça, não faz sentido a legalização. São lugares, estados dos Estados Unidos que foram legalizadas as drogas, aumentaram o acidente de trânsito, porque o pessoal bebe e não pode dirigir, mas usa a droga, então, o escondido fica um caos danado, né? Fora o psicológico desses jovens que acaba com a cabeça, com QI, diminui a QI, pode causar depressão, ansiedade, problemas psicóticos, é algo muito grave que o pessoal tenta banalizar para os nossos jovens, então, é lutar com os jovens, mostrar que eles não têm que entrar no mundo de vícios, eles têm que entrar no mundo para eles realizar os sonhos deles, os propósitos de vida deles, crescerem na vida, sabe? A vida não está resumida em vício de rede social e vício de droga, sabe? Ampliar realmente para ele escolher o que ele quer. A gente, cada um escolhe se quer o caminho bom ou o caminho ruim, mas que ele tem a oportunidade de ver o caminho bom e entender que realmente é bom. O jovem, ele vem com um gás para mudar mesmo, para melhorar, recebendo um real, recebendo dois, o que for, pelo menos esse era o meu pensamento, independente se tivesse benefício para mim, se não tivesse, a luta para as coisas dar certo, sabe? Para mudar. Porque a gente fala de política hoje em dia e, sinceramente, muitas vezes dá vergonha, porque a gente viu tanta informação, tanta notícia que política é corrupto, político é ladrão, político não presta. Se você entrar nesse mundo, você vai ficar sujo, você vai ser contaminado, que não vai adiantar nada, não tem como viver aqui nesse mundo político sem se contaminar. E aí é justamente aonde eu entro e consigo explicar que tem sim, porque eu fiz um teste numa cidade pequena, agora eu faço o teste aqui dentro da Lespe. Então, tem sim, é possível você ser limpa em qualquer lugar que você esteja, sim.